Glória a Deus, que os céus estejam abertos sobre você, sua casa e sobre a sua família. Hoje eu quero trazer uma mensagem de fé ao seu coração, em seguida faremos a oração nossa como de costume e eu quero já iniciar com uma pergunta, o que fazer quando a esperança humana acaba? Porque você sabe que nós carregamos conosco uma esperança que é natural do ser humano, que essa esperança é alimentada por aquilo que nós vemos, por aquilo que está à nossa volta, mas nós carregamos também uma esperança sobrenatural, que não depende do que nós estamos vendo, que não depende do que nós estamos ouvindo nem do que está à nossa volta, uma esperança naquilo que Deus falou. Então, o que nós devemos fazer quando essa esperança humana acaba? Eu quero ler para você aqui, no livro de Atos, capítulo 27, no versículo 18, que fala a respeito do apóstolo Paulo dentro de um navio, quando eles enfrentaram tempestades, quando coisas ruins aconteceram nesta viagem. Olha o que diz, açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós. Grande tempestade. Olha só, três dias sem sol, sem estrelas. Olha como essa tempestade foi intensa. E ele diz aqui ó, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Após três dias de forte tempestade, sem sol, sem estrelas, sem poder ver, né? Uma tempestade constante, acabou a esperança de salvamento. Veja se na nossa vida, muitas vezes, não acontece isso, a esperança humana acaba, porque o sofrimento já dura tanto tempo e não vemos sinais positivos. que essa esperança vai embora e o desespero toma conta. Mas olha o que está escrito aqui, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo está dizendo, tudo isso poderia ter sido evitado. Na nossa vida também é assim, tem coisas, tem situações que passamos que poderiam ter sido evitadas, se ouvíssemos a voz correta. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenha de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. É muito forte isso. Na esperança humana, ela cessou, porque não haviam sinais positivos, nada que cooperasse. Então, Paulo se põe de pé, encoraja as pessoas a crerem no que Deus falou, a terem uma esperança no sobrenatural. Uma esperança sobrenatural num Deus que nós já sabemos. É Deus de milagres, é Deus que cumpre o que fala. E eu digo mesmo pra você, porque isso serve pra nós. Há momentos da nossa vida que às vezes até nós pedimos sinais a Deus. Senhor, me dá um sinal, uma coisa boa acontece, não acontece. Quantas vezes nós estamos em situações que é como se fosse ali, não aparecia sol nem estrela, é treva total, dificuldade, aflição, tempestade, tudo de ruim acontece. Quantas vezes estamos assim, mas não podemos se deixar levar pela esperança natural apenas, que se baseia no que vemos e ouvimos, que está à nossa volta. Devemos carregar uma esperança sobrenatural. Esperança sobrenatural está na palavra de Deus, está no que Deus falou. E Ele disse, pra que nós não viéssemos temer, nesta mesma palavra, Paulo diz, não temas. E Deus, através dele, dizendo isso, não temas. Nós devemos ter uma esperança sobrenatural e crer que, no final, Deus vai fazer com que tudo venha a se reverter, dar certo. Que o resultado, as coisas vão acontecer, não do jeito que nós imaginamos, mas do jeito que Deus falou. O apóstolo Paulo sabia que Deus tinha um propósito até em meio à tempestade. Que Deus tinha um propósito até mesmo em meio a toda esta situação que eles enfrentaram. E Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. Ele não perdeu o controle. Nós perdemos o controle porque tomamos decisões erradas, porque não esperamos, ou porque nos adiantamos, porque somos ansiosos, mas Deus não perde o controle de nada. E Ele é misericordioso. Paulo disse, por sua graça, Ele vai nos livrar, todos nós. De uma forma bem resumida, estou falando. Por sua graça, o Senhor vai livrar as nossas vidas. Por sua graça, o Senhor vai fazer algo bom em meio a isso tudo. E eu creio que Ele vai fazer algo bom também na sua vida. Você crê? Vamos, então, orar e peçamos a Deus agora, para que a esperança sobrenatural, a esperança no Deus vivo, ela possa nascer no nosso coração ou crescer. Porque muitas vezes tem, mas está pequenininho, mas que ela possa crescer no seu coração. Senhor Deus, em Pai, em nome de Jesus, oramos, agradecendo ao Senhor por esta palavra, agradecendo ao Senhor porque cuida de nós. Em meio às lutas, tempestades, dias de trevas, dias maus, difíceis, oramos agradecendo ao Senhor que não nos deixa, não nos abandona. Meu Deus, fortalece a esperança desta pessoa, faz nascer essa esperança sobrenatural, faz crescer no coração desta pessoa essa esperança sobrenatural. faz essas pessoas, meu Deus, que estão aí enfrentando os seus dias difíceis, seus dias maus, dias de trevas, faz com que essas pessoas, elas possam, meu Deus, crer que o Senhor tem algo bom em meio a isso tudo, ou no final disso tudo, como o Senhor teve na vida do apóstolo Paulo e deu salvação, deu livramento, deu esperança para ele. Faça isso com o seu povo, em meio a essa luta que esta mãe enfrenta, que essa esposa enfrenta, este homem, esta pessoa com problemas na sua saúde, ou até mesmo financeiro, em meio a isso tudo, esta pessoa veja a tua mão poderosa agir sobre a vida dela, teu poder, teu milagre, como o Senhor deu livramento ao apóstolo Paulo e àqueles homens, aqueles que estavam com ele, deu livramento a esta pessoa, a sua família, a todos que estão à sua volta, em nome de Jesus, oramos para que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, guardando, protegendo, livrando, e abençoando, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Deus, um abraço, Deus abençoe você, seguimos na fé. e graças a Deus,